A Palavra de Deus A Palavra de Deus Olá, meu amigo, minha amiga! Que bom mais uma vez lhe encontrar. Estamos juntos para estudar a Palavra de Deus mais uma vez. Chegamos ao final da semana. Obrigado por sua companhia diária. Obrigado porque você também foi um colaborador e uma colaboradora desse trabalho. Como? Quando você compartilha esse vídeo com seus amigos, fazendo com que a Palavra de Deus chegue a outro lugar, você está colaborando com esse ministério, com todo esse esforço. Muito obrigado de coração! E aí, você já conhece o nosso canal lá no Youtube? Postamos ali um vídeo da lição da Escola Sabatina, uma meditação da Bíblia sendo guiado pela lição da Escola Sabatina. Se você ativar as notificações, você será avisado quando um novo vídeo for ali postado, tá bom? Se inscreva e se junte a essa grande família. Muito bem, vamos juntos fazer um resumo do que nós estudamos durante a semana. Meu amigo, minha amiga, que história extraordinária! Como Deus é um Deus de graça, de misericórdia, de bondade. Mesmo os homens afastados, apostatados de Deus, fazendo coisas terríveis como Acás fez, a ponto dele sacrificar seu filho aos deuses pagãos, a ponto dele consultar os mortos em favor dos vivos, mesmo assim o Senhor mandou inúmeras mensagens para que eles pudessem voltar, voltar da sua apostasia, da sua obstinação para o Deus verdadeiro, a fim de que eles pudessem adorá-lo novamente. Deus é um Deus de misericórdia. Ele não é o Deus somente de uma única chance. Ele é o Deus da primeira, da segunda, da terceira, de todas as chances necessárias. Mas nós bem sabemos e bem fomos advertidos por esse estudo de que persistentemente, se persistentemente negarmos, ignorarmos os conselhos divinos, ele também há de nos deixar a nossa própria sorte. E aí o fim, o fim será terrível. Aprendemos nessa lição que aquele mau rei desequilibrado, desobediente rei Acás, se everedou nos caminhos das nações ao seu redor, adorando seus deuses e praticando a sua religião. Ele chegou a praticar feitiçaria quando ele consultava os mortos. Por isso, lá no capítulo 8 de Isaías, há uma mensagem forte para ele. Acaso o povo de Deus consultará os mortos em favor dos vivos? Acaso ele não vai consultar o seu Deus? Eles haviam feito isso praticando a abominação como nós vimos ontem. A Bíblia não somente desestimulava o uso da prática dessas religiões, mas também proibia sob pena de morte aqueles que praticavam a feitiçaria. Meu amigo, minha amiga, deixa eu dizer uma coisa para você. hoje nós temos, na era moderna, essa prática sendo real na vida de muitas pessoas. O espiritismo é exatamente esse tipo de prática abominado pelo Senhor na antiguidade e abominado por ele hoje em dia. Deixa eu ler um texto bíblico que é o único, não vou ler outros, tem muitos outros, mas eu gostaria de ler somente um que coloca um ponto final na questão em relação a consultar os mortos em favor dos vivos. Diz a Bíblia lá em Eclesiastes 9, verso 5 escute a palavra Porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tão pouco terão eles recompensam porque sua memória jaz no esquecimento. Esse texto é bem claro meu amigo, minha amiga, para nos dizer que as práticas do espiritismo não estão em harmonia com os ensinamentos da Bíblia. Se você aceitar a Bíblia como a palavra de Deus e como norma na sua vida, você não poderá ao mesmo tempo ser espírita e acreditar nessas coisas porque essa feitiçaria, ou seja, essa prática de consultar os mortos, é algo que é abominado pelo próprio Deus como descrito aqui na Bíblia como nós estudamos. Mas a pergunta é quando as pessoas vão consultar os mortos e veem os seus entes queridos que já morreram e ouvem a sua voz quem eles estão vendo se não é verdade o fato de que eles não podem voltar à existência e não sabem coisa alguma. Meu amigo, minha amiga, deixa eu dizer uma coisa. Satanás tem um poder muito grande de enganar as pessoas. na verdade essa é a sua especialidade enganar as pessoas. Escute o que a Bíblia diz a respeito do poder que ele tem. Está lá em 2 Coríntios capítulo 11 e o versículo 14 que diz E não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O foco no texto que eu li para você está na palavra para transformar. Satanás se transforma em anjo de luz. Os seus demônios se transformam em ministro de justiça com o fim de enganar. Meu amigo, minha amiga, o que lhe faz acreditar que Satanás que tem poder para se transfigurar em um anjo para se transformar em um anjo de luz o que lhe faz acreditar que ele não tem o mesmo poder de se transformar na aparência dos entes queridos das pessoas para fazer com que eles acreditem é que de fato é possível se comunicar com os mortos contradizendo o claro assim diz o Senhor registrado na sua palavra. Não se esqueça Satanás não descansa nem de dia e de noite. Ele quer levar as pessoas como acaso a rejeitar a palavra de Deus e como acaso ter um fim como ele teve. É isso que ele quer. Ele não deseja que nenhuma pessoa nesse mundo se salve. Ele tem um ódio mortal por Deus e para atingir o coração de Deus ele maltrata seus filhos fazem com que seus filhos neguem o nome de Deus rejeitem a sua palavra rejeitem a sua soberania e os seus conselhos e assim fazendo meus amigos ele atinge diretamente o coração de Deus. não se deixe enganar também por Satanás. Pastor, mas como eu não serei enganado por ele? Meu amigo, minha amiga aqueles que estudam a palavra de Deus nunca são enganados. Na palavra de Deus nós encontramos a segurança para vencer as tentações para desarmar Satanás e desmascará-lo diante das suas insinuações. Aquele que estuda a palavra de Deus tem informações suficientes para desmascarar as suas obras as obras de Satanás e vencer cada uma delas. Obrigado por sua companhia. Obrigado porque durante essa semana nós estudamos tiramos tempos para estudar a palavra de Deus e compreender o que Ele quer nos revelar. essa prática te fez um pouco mais sábio. Essa prática lhe fez mais forte. Acredite! E o que deve fazer agora? Você deve ser um agente de Deus em transmitir essa verdade para os seus amigos e seus familiares a fim de que eles tenham a mesma oportunidade que você teve. Eu oro para que essa seja a sua realidade no dia de hoje e nessa semana. Ore comigo nesse momento. Querido Deus e Pai, Senhor, nos ilumine a mente de tal maneira que Satanás não consiga penetrar na nossa mente com os seus enganos. Às vezes os seus enganos são tão fortes mas nós acreditamos que a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho de maneira que as trevas são afugentadas pela Sua Palavra. Pai, nos ajude a colocá-la sempre diante de nós e que os ataques de Satanás e suas tentações não tenham poder sobre nós. Pedimos humildemente não porque merecemos mas em nome de Jesus. Amém.